Música 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 Ai, não tem outro saco? Música 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 Ai, amor, que chave. Algo camisola, acho ninguém. Olha, essa gata. Olha, olha. Ah! Jamais. Nem na água. Piorou. Aí, ó, hoje participação especial da Maria Eduarda, aí, ó, a primona. Ei, Lessa. Lessa. Ei, Lessa. Lessinha. Lessinha. A Lessa tá com a moda. Ô, gente, você quer esse caso aparecer cobra, tá? Vai lá, moça, pegar o limão. Tá fácil. Vão lá pra você pegar. Eu não, obrigada. Ai, Lô, essa chave. Olha, se um pé estava alto assim, eu tinha que pegar o pau. Ai, hoje eu acho que eu vou lá. Ah, mas tá suja ainda, né? Estamos indo para o céu, ainda não. Ah! É a Lelis, sabe? Ela pega lá. Pega lá o limão, lá, menina. Pula lá do ar. Eu não, eu tô pequena. Sobe no pau lá e balança. É esse pouco, é muito bem. É esse pouco. Ai, bora, olha. Ai, bora. Ai, o dela tá pegando ela. Ah, o outro, meu bem. Ai, Stafford. Ai, ô, Lady, ó. Se caso não chega a limão, é porque ela tá com preguiça, tá? Ai, ó, no chão. Ai. Na minha cabeça, cara Não, nem sonho Olha o limão da mulher Ah, tem Ai, nem me lembro Eu lembro que por enquanto É, vem no meu braço e nós olhei Falei, não Olha o limão da mulher Falei, não É, vem no meu braço Falei, não 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 Olha o pé de gamileira Você mora perto aí é só ir lá puxar o celular e vir aí depois Só pode olhar essa baixa aqui do Zé e Torquia Deus que me lembre Vai embora Vai, mãe Tá? Vai quem tem a cobre que tem alto que eu levo, porém Olha Vai, mãe 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 Tô brincando, hoje é sexta É ruim demais passando esse cara Ela agarrou Agarrou Eu que eu não tô convidada Só cuidado, só chato Tchau Tchau Tchau